Às vezes precisa chorar Um grande amor Eu vivo no mundo sofrendo Chorando e bebendo Só que não consigo Arrancar do meu coração Uma grande paixão Que carrego comigo Amigos preciso chorar Pra desabafar Minha dor que não vinda Chorando já sofro demais Porém se não choro Sofro mais ainda Meu Deus, como a triste lembrar Que já tive um lar E tudo acabou Não tenho sequer um carinho Caminho sozinho Em busca do amor Aquela que foi minha um dia Que tanto eu queria Hoje me esqueceu Agora me resta Agora me resta somente Viver de lembranças Pois tudo morreu Pois tudo morreu Amigos preciso chorar Pra desabafar Minha dor que não vinda Chorando já sofro demais Porém se não choro Porém se não choro Sofro mais ainda Se não choro Se não choro Não tem mais Se não choro